Queroeira, morro de São Jorge, não vai ter enchente, água nas ruas, mas vai ter água na torneira. Com certeza. Trabalha isso. Tirar água da rua e botar água na torneira. Em quanto tempo? Essa obra aqui deve ficar pronta até março, abril, se Deus quiser, na verdade. E a água na torneira? A água na torneira demora mais um bocadinho. A duração é longa, o peixe é muito maior, a longa demora um pouquinho mais, que é um convênio com a participação da CEDAI, dependendo da CEDAI do trem, do estado, para poder ajudar a gente. E a CEDAI está participando efetivamente, ou está no mesmo ritmo dos governos anteriores? Não, não. A CEDAI está colaborando, o material é tudo da CEDAI, a duração é tudo da CEDAI, a parte técnica é tudo da CEDAI. Nós estamos trabalhando com a mão de obra bruta. Tem máquina para abrir, para fazer bala, para poder colocar... Ok, obrigado, secretário. Tchau. Tchau.